Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Ele ou ela vai mandar mensagem? Vai me desbloquear? Vamos ver gente, se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear. Lembrando a vocês pessoal, para você ter uma consulta particular o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade na área amorosa, tá pessoal? É, na área amorosa Então não sofra mais gente, na área amorosa sempre tem jeito E tem uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário, consulta, nada disso Então não perca mais tempo e entre em contato Peço a vocês que se inscreva no canal Deixe o seu comentário, diga a cidade, o bairro, o estado que você está falando, tá? É muito importante para a gente E compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com o seu amigo que está precisando Gente, quando a gente faz o bem, o bem volta para a gente, tá? Pode ter certeza do que eu estou te falando Então não perca tempo Faça a sua parte que o universo traz para você coisas boas E o nosso tema, voltando ao tema Se a pessoa vai te mandar mensagem Vai te debloquear, gente Como dói, né? Que demora Vamos ver aqui? Bom, três opções feitas Opção 1, o baralhinho da Santa Sara Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho azul claro Faça a sua escolha Mentaliza Joga a sua energia para cá Não deu tempo de escolher Dá uma pausa aí no vídeo Que eu vou dar prosseguimento Porque aqui o canal é objetivo Para você, meu amigo, minha amiga Que escolheu o baralhinho da Santa Sara Cali Se essa pessoa vai te mandar mensagem E vai te debloquear Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dela para cá O canal, você já sabe, né, gente? É o Enigma do Oriente O canal, você já sabe Enigma do Oriente Vamos lá? Mentaliza aí Vamos ver aqui Mentaliza, mentaliza, mentaliza Bom, gente, essa pessoa aqui Vai te mandar mensagem? Vai sim Não demora Pessoa tem saudade de você Você está na mente dela, tá? A pessoa está um pouco confusa Se manda ou se não manda Mas ela vai mandar Vejo uma harmonia Vejo ela por amor Ela vai mandar essa mensagem Vai marcar sim um encontro com você Tem muito desejo aqui Vejo vitórias no caminho de vocês E a pessoa pensa demais em você Você realmente marca essa pessoa Essa pessoa aqui Pensa muito em você E vai te surpreender, tá? Então você pode ter certeza Pode ter certeza que essa pessoa Vai te surpreender Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Trazendo a verdade para você Gente, aqui A pessoa vai sim Vai sim, tá? Te mandar uma mensagem Vai sim te desbloquear Não estou brincando não, tá bom? Ela só está um pouquinho confusa Dá um tempinho para ela Dá um tempinho Que ela vai te surpreender, tá? Mas se mesmo assim Não combinou com a sua realidade Porque são muitas energias Faz uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 É o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Promoção aí, gente Para quem não pode pagar Uma consulta particular O WhatsApp é o 21 Opa Para quem não pode pagar Uma consulta particular É só fazer o que eu acabei de falar Opção 2 O baralhinho branco Se essa pessoa vai te mandar mensagem Vai te desbloquear Pensa nessa pessoa que você gosta Por favor Traz a energia dela para cá E vamos descobrir Se ela vai te mandar mensagem Se ela vai te desbloquear O que será que vai acontecer, pessoal? Bom, vamos lá Para você que escolheu A opção número 2 aqui Se a pessoa tem amor por você A pessoa sente saudade Te acha uma pessoa fiel Uma pessoa honesta Uma pessoa verdadeira Ela gostaria muito De ter uma família com você, tá? Tem muito amor aqui Mas ela realmente Ela agiu com imaturidade, tá? Não foi Não foi uma pessoa muito matura, né? Ela realmente agiu com imaturidade Eu vejo que ela te vigia Vejo que ela está em sacrifício Longe de você Aqui, gente Ela vai te mandar mensagem Vai te desbloquear Por quê? Tem amor aqui envolvido O problema aqui É que ela não sabe Como você vai receber Se você vai querer falar com ela Se você não vai Por isso que ela está nesse desgaste Por isso que tem esse fim aí Ela não sabe Como você vai Como você vai responder Essa investida dela novamente Então ela fica travada, tá? Só por isso que essa pessoa Não te mandou mensagem ainda Mas a energia aqui está muito favorável Para ela poder se reaproximar novamente, tá? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp Essa pessoa vai te mandar mensagem Vai te desbloquear Mentaliza essa pessoa, por favor Porque eu só preciso disso Aí sim eu respondo para vocês Os melhores inscritos do YouTube São aqui, ó Do canal Enigma do Oriente Meu Deus do céu Para quem escolheu a opção 3 Claro que essa pessoa Vai te mandar mensagem Claro que ela vai te bloquear Claro que ela volta para a sua vida Tá? Vejo movimentações favoráveis Uma grande mudança vem aí Se você não está com essa pessoa Essa pessoa vai sim Te mandar mensagem Vai sim Ter uma reviravolta muito grande Essa pessoa pode ter que fazer Uma viagem para te ver, tá? Essa pessoa tem sentimento por você Verdadeiro Te acha leal Te acha sincero Ou sincero Tem amor enraizado Vai te mandar uma mensagem Porque está com saudade Pensa demais em você E olha Vai ter encontro Para muitas pessoas aí, tá? Vejo encontro Vejo energia muito favorável Essa pessoa aqui Se você está bloqueado Vai te desbloquear Se você não tinha contato Com essa pessoa Você vai ter Se o contato estava frio Vai ser um contato mais quente Vai vir aquele famoso convite Que você está esperando Há bastante tempo, tá? Esse ser amado aqui Vai dar um sinal de vida Para você sim Pode esperar E que você vai ter Uma surpresa Essa pessoa vai Vai se manifestar Na sua vida novamente aí, tá? É, gente Vocês estão poderosos, hein? Então é isso Mas se por algum motivo Não combinou com a sua verdade Esse jogo Com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarrações Amorosa Tudo na área do amor Não é amarração Na verdade Nós fazemos Unificação dos casais Tá? Se estiver no seu caminho Será seu É, gente Este é o canal Língua do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão